Fala, galera! Hoje é dia de falar do lançamento masculino de Caroline Herrera mais aguardado desse ano de 2023. Se bem, galera, a gente já nem conta muito essa coisa de ano pra muitas fragrâncias. Esse perfume aqui lá fora, ele foi lançado ano passado, tá? Mas aqui no Brasil, a gente costuma receber nas lojas, nas grandes lojas, essas fragrâncias um ano depois. Então a ansiedade da galera tá a mil, né? Tava a mil, porque você começa a ver as coisas aí lá de fora pela internet, fica na expectativa de chegar aqui e chegou, gente. Já trouxe conteúdo sobre ele em live, fiz uma live de react aqui de alguns lançamentos importados de 2023 e hoje usando aqui bacana o meu decã do Bad Boy Extreme, o novo Bad Boy Extreme ou de Parfum Extreme, né? Eu vou falar tudo pra vocês sobre ele nesse vídeo. Antes de falar tudo dele, eu vou pedir pra você deixar o like aqui pra nós, dar uma força aqui pro nosso trabalho, pro nosso canal, que tem conteúdos aí praticamente diariamente, a gente tá envolvido aí com perfumaria. Lá no Instagram também vocês acompanham conteúdos, conteúdos diferentes aqui do YouTube e às vezes antecipações lá também. Então nos sigam no Instagram e no Threads agora, né? Na nova rede social aí junto com o Instagram. Se não for inscrito, se inscreve, ativa o sino de notificações, super importante pro YouTube avisar vocês dos novos vídeos. E esse é o canal Dupla Fragrância, galera. Sejam todos aí bem-vindos. Bom, Bad Boy ou de Parfum, né? Concentração EDP Extreme. Galera, essa linha, eu não tenho frascos dessa linha, tá? Eu tenho aqui, ó, amostras originais que eu já usei, do Le Parfum, do tradicional. Tem o Cobalt também, que eu já fiz vídeo dele aqui de análise, de resenha pra vocês, que é o raio azulzinho. Enfim, essa linha é uma linha, eu diria, jovial em sua maior parte, de fragrâncias noturnas, festivas, irreverentes. Assim como o frasco, né, galera? Tem um toque de ousadia na maior parte das fragrâncias. O perfume original, ele tem aqui a nota de cacau, né? Ele traz a nota de cacau como um dos destaques. E a gente tem a versão Le Parfum, que traz a nota de cannabis também, que é aí bastante polêmica. Tem gente que gosta, tem gente que não curte. Tem um caminhãozinho aí de edições de colecionador, que muda a cor do frasco, prateado, etc. E a versão Cobalt, ela é uma versão mais versátil, assim, né? Mais refrescante, tem um toquezinho azul ali de banho. É bem interessante, eu gosto bastante. Agora, essa versão aqui, gente. Bad Boy, o Eau de Parfum Extreme. Tá dando pra vocês lerem aqui, ó. Carolina Herrera, o Extreme, né? O líquido dele é um pouquinho mais claro. Ele segue essa tônica mais irreverente, com esse toque de jovialidade misturado com sensualidade. É um perfume que tem um toque provocativo, mais noturno. Ele vai seguir essa linha do tradicional, só que de uma forma mais envolvente. O frasco dispensa comentários. Já conhecido, os borrifadores são bem legais, viu? Dessa linha também. E esse ficou bem bonito, né? Um degradê dourado com preto. Gente, vamos pra pegar aqui a saída, pra falar do perfume, tá? Eu gostei bastante dele. Eu tenho coisas interessantes pra falar pra vocês. Muito positivas e algumas nem tão super positivas, mas não negativas, tá? Vamos lá. Vamos lá sentir essa beleza aqui. Saída simplesmente excelente. Saída que surpreende, gente. Assim como eu tive as sensações no react, né? Na live que eu fiz aqui no canal. A saída dele é coisa assim. Você fala, olha, chegou um perfume novo, chegou uma fragrância com toque de novidade. E ele traz isso na saída, gente. Frescor. Mas já esse toque de cacau, que chega a ser gourmand, tá? Chega a ter uma inclinação gourmand. E que me faz lembrar, às vezes, aquele toquezinho de cookie, de bolacha, né? Meio que, quase que de bolo. Uma coisa meio cake. Meio cacau amargo trufada. Uma coisa mais ou menos assim. Ele divide essa sensação quase gourmand, e esse cacau, pra mim, bastante evidente, com esses toques mais frescos. Às vezes, uma sensação aromática, refrescante também de sálvia. A gente pega aqui. Mais uma nota que eu acho que faz muita diferença aqui, gente. E traz uma personalidade de saída incrível pra ele. é a nota de gengibre. Traz um toque picante, quente e, ao mesmo tempo, refrescante, né? Que o gengibre tem esse poder, né? De ser uma coisa um pouco picante. E, às vezes, deixa um pouco fresco também, com essa sensação do cacau. Gente, que saída gostosa. Com esse toque de cacau incrível, que traz aqui essa fragrância versão X3. E ele segue com essa coisa por muito tempo. Que eu gostei muito aqui, gente. Essa coisa do gengibre meio limpa, meio picante, meio cheiro de limpeza mesmo. Mas, ao mesmo tempo, ele vai se tornando amadeirado. Ele vai pegando aqui mais corpo com a nota de patchouli, que traz um encorpado a mais, um amadeirado a mais pra esse perfume. Tem uma vibe ambarada. E, depois, ele vai ficando, gente, da metade pra frente, um pouquinho resinoso, com notas mais pesadas. Até uma sensação esfumaçada, paira um pouquinho. Ele tem um bom dulçor, tá? Um bom dulçor. É um perfume que tem, sim, uma dose doce. Diria pra vocês, não diria que ele é extremamente doce, mas ele vai na pegada ali do tradicional. Só que de forma aqui mais encorpada. Ele tem dulçor. A Fava Tonka, ou Kumaru, traz aqui pra ele, gente, essa pegada abaunilhada da segunda metade pro final. Ele é um perfume que ele vai evoluir de forma mais abaunilhada e amadeirada. Eu acho que a Fava Tonka, ela traz isso, né? Essa coisa meio que de semente, meio amadeirada. Tem esse cheiro, tem essa sensação que deixa ele, pra mim, com o que é mais masculino, né? E bem encorpado. E essa sensação de cacau, essa sensação meio que de cookie, meio gourmand, assim, sei lá, diferente, ela não some rápido, não, gente. Mas ela dura mais na primeira metade do perfume. As duas, três primeiras horas que eu fiquei com ele, eu fiquei sentindo muito isso. Muito a presença do gengibre também, ali dando esse toque especial, meio limpo, picante. A gente sente isso bem forte nas três primeiras horas. Depois disso, ele vai ficando um perfume mais ambarado, mais abaunilhado e mais amadeirado. E aí, galera, o que eu disse pra vocês que não é tão positivo assim, mas não é ruim, esse perfume aqui, gente, é um imã de elogios, tá? Realmente, é uma fragrância, assim, difícil homens não curtirem, mulheres não curtirem. Realmente, ele é um perfume com muito potencial pra agradar geral e pra ser elogiado. Mas aquilo que eu falei pra vocês que não é tão positivo assim, mas também não é ruim, é essa segunda parte dele. Ele traz uma coisa aqui, gente, um pouco resinosa, um pouco ali de olíbano e a parte amadeirada e a baunilhada dele me trouxe muito lembranças de perfumes, me lembrou muito, gente, mesmo, um perfume assim como Scandal Pro Home de Jean Paul Gaultier. Quando ele já tá ali na secagem também, amadeirado, adocicado, se bem que ali a gente tem um caramelo, né, mas ele divide muito lugar com a sálvia, que tem essa sensação aqui de sálvia, picante, aromática, fica aquela combinação amadeirada, ambarada, um pouco doce. Ele se parece muito mais com outros perfumes designers na secagem. Ele não mantém essa novidade do começo por toda a vida dele. Bom, tiro fora aqui de uma comparação, o Bad Boy Le Parfum, porque ele é diferentão mesmo, tá, gente? Agora aqui, em relação ao Bad Boy tradicional, eu acho que esse aqui ele é melhor, tá? O Bad Boy Extreme ou de Parfum Extreme, ele é melhor que o tradicional. Ele substitui o tradicional, ele traz um que mais envolvente. Agora, se você quer esse perfume aqui pela saída dele, eu sugiro e recomendo que você espere ele secar, porque ele muda, ele mudou aqui comigo, ele não vai ser o mesmo perfume da primeira hora. Tirando isso, galera, dele ser um perfume um pouco menos comercial de início, depois bem comercial, mas muito bem construído e de excelente performance, de excelente desempenho. Esse perfume aqui, ele gritou comigo durante os dias que eu consegui usar, passar aí cinco borrifadas aqui desse Decam. Gente, eu fiquei exalando isso, eu fiquei sentindo isso aqui no meu nariz o dia todo. Realmente, ele tem uma performance excelente, não vai ser problema isso. Então, ele reúne, gente, condições para agradar bastante, para agradar geral. Agora, eu queria muito que esse cheirinho de início, de primeira, segunda hora dele aqui, com um toquezinho até um pouquinho nichado, diferente do que a gente tem assim, na linha, no geral, eu queria que fosse o tempo todo, tá? Mas isso aqui é a minha preferência, tá, gente? Só trago para vocês a análise mesmo para dar essa percepção para vocês de mudança, de evolução, como é que a fragrância ficou comigo. Acho que é um perfume que vale a pena se você não tem o tradicional. Agora, se você coleciona, todo o rainho que lançar vale a pena. Está aí para vocês a resenha do Bad Boy Eau de Parfum Extreme, tá? Lançado lá fora em 2022, chegou no Brasil esse ano, 2023. Comenta muito o que vocês acham e acharam desse perfume, se já conheceram, se estão curiosos para conhecer. Assistam os vídeos que estão aqui na tela, compartilhem o nosso conteúdo perfumístico e obrigado quem ficou aqui até o final desse vídeo, galera. Até o próximo, fiquem com Deus, tchau, tchau.